Goiás terá nova fornecedora de materiais esportivos para a temporada de 2023. No vídeo de hoje, quero fazer aqui os detalhes do que disse em entrevista o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, em relação à marca própria, a Green. Será que ela continua para o ano que vem? Além disso, a saída já confirmada da Superbola para a próxima temporada não irá fornecer os materiais esportivos para o Clube Esmeraldino, novamente na primeira divisão. Consulta de outras grandes marcas. Será que a gente pode esperar, por exemplo, uma Puma, Adidas, Nike, até mesmo a Topper chegando novamente no Goiás? Uma Loto que fez muita época também em grandes clubes do Goiás, elencos esmeraldinos. Será que isso pode acontecer? E também o valor, como essas grandes marcas poderiam colocar mais ou menos em qual patamar financeiro do Goiás, principalmente para o seu consumidor repassando esses produtos. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo, ainda da segunda-feira, com vários jogos da Copa do Mundo, mas o Goiás segue firme e forte nos bastidores. E a gente aqui no canal sempre trazendo as atualizações para vocês, tá bom? Então peço para você ajudar a gente aqui na divulgação do nosso canal, tanto na divulgação dos vídeos, compartilhar nos grupos do WhatsApp, Facebook e muito mais, e deixar o seu comentário também, que ajuda pra caramba no engajamento aqui na plataforma, combinado? Vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo também o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vai lá, se inscreva e ajude a gente a chegar nessa marca de 700 inscritos, que já está bem próximo. Outro recado que quero passar para vocês, também seguindo nessa linha de apoiadores aqui do canal, é o Brasil Lava Rápido. Lá você pode dar uma ducha rápida no seu veículo, a partir de R$11,00. São 5 unidades espalhadas por toda a Goiânia e região, sendo 3 delas só na Avenida Rio Verde. Você encontra outras unidades também no Jardim América e outra unidade ali próximo da Vila Brasília, logo abaixo da sede do Correios, tá bom? Vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo o link do Brasil Lava Rápido, já vai lá. Olha também no Instagram outras modalidades, outras funções também que você pode fazer, deixando o seu carro com o Brasil, por exemplo, limpeza geral de estofados, polimento cristalizado e muito mais, nosso apoiador aqui do canal, R$11,00, uma ducha rápida aí no seu veículo de pequeno porte neste comecinho de semana, nada mal, né? Bora começar o vídeo de hoje para falar dessa entrevista que foi concedida aí pelo presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro ao André Rodrigues da Rádio Band News, muito obrigado e a galera, que garantiu a mudança de fornecimento, no caso, dos materiais esportivos. O Goiás não irá renovar o seu contrato com a Superbola para a próxima temporada. A Superbola que fabrica os uniformes do Goiás, no caso, fica estampado a marca Green, mas quem produz esses uniformes, no caso, é a Superbola. O seu contrato se encerra agora em dezembro de 2022 e não será renovado, ou seja, o Goiás não precisará pagar nenhum tipo de multa, algo que foi, por exemplo, cogitado. O Goiás exigir esse contrato com a Superbola, que já vem enfrentando vários problemas, né? Nas duas relações há várias temporadas. Desde 2019, o Goiás passou a adotar essa marca própria. Em grande parte, dá para dizer que em beleza de uniformes, eu não critico nenhum, tá? Acho que foi tão bonito quanto em 2019 foi muito legal, aquela versão ainda com o Michael. Em 2020, apesar de um ano ruim, aquele uniforme branco, eu tenho ele, tá? Até ali atrás, acabei esquecendo de pegar aqui para vocês. Muito belo também. No ano passado, em 2021, na conquista do acesso, aí com o torcedor já podendo, né? Dar um pouco mais de pitaco. E nessa temporada, os uniformes apenas feitos pelos próprios torcedores ficou muito bacana. E com a nova edição, a outra camisa minha também, hoje deu tudo errado, né? Nessa questão de usar a Green, acabou que ela está suja também. Depois eu trago aqui para vocês no canal. Mas, na minha visão, pelo menos em questão de belezas são boas. O material, eu já vi camisas piores. Principalmente a de 2018, na Topper. Eu nunca vi uma camisa tão ruim quanto aquela, no caso, não dos jogadores. Eu acho que dos jogadores até ok. Mas, do torcedor mesmo, ela é simplesmente horrorosa. Essa daqui que eu estou usando, né? Não dá para entender qual o material que eles tentaram utilizar. Então, eu compreendo essa mudança para a marca própria. Exceto essa camisa aqui da Topper, né? Se você pegar a qualidade das outras mesmas, tanto de beleza. Acho que essa daqui é até bonita de beleza. Mas, a questão dela mesmo é mais o terceiro, que ficou muito mal feito mesmo. Por ser uma camisa original, né? Na época, se eu não me engano, ficou a 200 reais. Então, é muito mal feita. E o Goiás partiu para essa onda de marca própria ao que tomou aqui o Brasil. Em 2018, no caso, tinha a última ali, né? Em 2018, na campanha da Série B com a Topper. Até começou o 2019 no Campeonato Brasileiro. Já lançando a sua edição, no caso, aquela toda branca, toda verde, né? Melhor dizendo, a partir daquele ano, fazendo a marca Green. Então, o Goiás, com basicamente a sua quarta temporada consecutiva, não irá renovar para o ano que vem. Mas, a marca própria irá, sim, seguirá. O presidente do Goiás, ele disse mais outras coisas importantes, que foi procurado por várias empresas de marca. O que quer dizer isso com marca, né? A torcida sempre fica naquela, digamos, uma expectativa. Olha, será que vai vir uma Adidas no Goiás agora? Ou uma Puma? Ou até mesmo a Puma, né? Que recentemente padrocinou Goiás, lá no ano de 2014. Essa daqui atrás, na minha visão, é uma das mais bonitas da história aí do Goiás. Outras marcas mais famosas, eu diria que a Lotto, né? Que foi a última ali, internacionalmente falando. 2013, 14, a Puma. 2012, 11. Foi, no caso, da Lotto, né? Que sempre com camisas muito bonitas. Até verificar para vocês, em 2010, acabei esquecendo qual que era a fornecedora do Goiás. Também muito bonita, né? Aquela edição também, uma das mais belas da história do Verdão. Em 2010 também, sendo a fabricação da Lotto, que não vem mais patrocinando, né? Alguns clubes aqui do futebol brasileiro, essa marca italiana. Então, a gente não pode esperar essas marcas vindo para o Verdão. Dizendo aí, o Paulo Rogério Pinheiro foi, sim, procurado por grifes, né? Vocês sempre podem dizer, mas conhecidas ao mundo todo. Entretanto, o valor a ser repassado para o torcedor ficaria mais ou menos na casa de R$359,90 no contrato, né? Ou seja, o Goiás teria que assinar um contrato com o valor já especificado de R$359,90 sendo repassado ao seu torcedor. Essa edição aqui, que igual eu estou utilizando, se você... Não, eu estou usando não, né? No caso, o que eu comprei, a cabine não está suja, não usei ela aqui hoje. Mas, nessa temporada de 2022, lá com o Pedro Raul, da Tabia Monte, da Deusa, você acha a partir de R$199,90 na loja, com todas as personalizações possíveis, R$250,00, né? Ela ali toda completinha. Não é um valor assim tão caro, R$250,00, R$270,00 vai depender muito do que você vai inventar ali, né? Mas, assim, se a gente imaginar com uma qualidade ainda melhor de uma Nike, de uma Adidas, de uma Puma, a R$359,00, não acho um absurdo. Talvez, se conseguisse negociar e abaixar esse valor para algo próximo de R$300,00, e talvez um outro acordo para tentar algumas marcas mais populares, né? Algum preço mais popular a partir de R$150,00, acho que R$170,00 seria um pouco mais justo. Mas, enfim, como disse o presidente Esmeraldino, não será possível esse fechamento. Irão analisar e continuar, no caso, com a marca Green, sendo passado, mais ou menos, daqui 12 a 13 dias, apresentando nessas propostas oficiais. O Goiás, ele queria fechar com uma marca, que, no caso, agradou muito, tanto a diretoria, os conselheiros e etc. Mas, essa marca só poderia atender o Verdão a partir do mês de agosto de 2023, uma confecção que, segundo o Paulo Rogério Pinheiro, faz grandes marcas no futebol brasileiro, e mantendo essa marca Green. Pelo jeito que ele falou, eu acreditei ser, por exemplo, a Volt, porque a Volt, ela patrocina vários clubes aqui do futebol brasileiro, que estavam enfrentando muitos problemas com a sua marca própria, no caso, atualmente, a Volt faz. Tanto do Botafogo de Ribeirão Preto, Criciúma, América Miro, CSA, Figueirense, Remo, Santa Cruz e também o Vitória. Marca sensacional, muito bonito mesmo, as camisas da Volt, e não são caras, né? Vários modelos ali saindo a partir de R$200,00. Mas, todos esses modelos que, no caso, eu vi da Volt, não tinha a outra marca própria, a antiga marca própria dos outros clubes, ficava apenas a Volt. Então, digamos que foi um mistério, como disse o Paulo Rogério Pinheiro. Ainda não conheço, no caso, todas as fornecedoras, é óbvio, se a gente pegar outros clubes aqui no Brasil, vários deles já adotam esse critério, principalmente de marca própria. A gente pode pegar, por exemplo, o Juventude, ele tem a marca 13, se eu não me engano, a marca é deles mesmo. Outros aqui que a gente pode utilizar, o Fortaleza, né? A marca dele chama Fortaleza 1918, o Goiás com a Green, um belo nome, inclusive, com os dois Es, né? Fazendo alusão aos 33, também ficou muito legal essa marca do Goiás. O Coritiba, no caso, patrocinado pela 1909, também é uma marca própria. O Ceará com a Vozão. E, verificar aqui para vocês, o Atlético Goianiense também, com essa marca Dragão. E o América Mineiro, que tinha a marca própria, acabou passando para a Volt. Outras marcas interessantes, no caso do Cuiabá, que ele faz aí com a Umbro, uma marca conhecida também. O Fluminense com a própria Umbro também. O Corinthians, no caso, é o único aqui no Brasil que tem esse patrocínio da Nike. E da Adidas, aqui no nosso país, tem tanto do Atlético Mineiro. Ah, o Atlético Paranaense também faz com a Umbro. A Adidas faz aí com o Atlético Mineiro. Também outros clubes como o Flamengo e o Internacional, os únicos aqui, além do São Paulo, né? Que possivelmente irá rescindir esse contrato. Vem sofrendo também com alguns problemas por conta da fornecedora alemã. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre essa possibilidade, né? Do Goiás trocar de fornecedor. Já está basicamente certo para o ano que vem, mas mantendo essa marca Green. Você é a favor disso? Ou você preferiria, por exemplo, chegando a outra marca? Como, no caso disse o presidente do Goiás, a esse preço aí a ser repassado, né? Para o torcedor de R$360,00. Você acha que fica muito puxado apenas para exibir ali uma marca de Griff? De fato, a qualidade é muito melhor, né? Você pegando assim, você comparando essas camisas. Mas, nesse ano, eu não acho que a Superbola fez muita besteira, não, tá? Acho que eles conseguiram, exceto aquele tracinho, né? Que eles conseguiram errar esse pontinho do outro lado no lançamento oficial do Goiás, né? Logo na estreia, que ele realmente ficou absurdamente, né? Não dá para compreender. O próprio Rogério Pinheiro ficou muito bravo naquele momento. Mas, depois da camisa, eu não acho que ela tem uma qualidade no material ruim, tá? Mas, eu acho que poderia, sim, ser melhor e até mesmo mais barata para o torcedor. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre essas várias possibilidades, né? Para o ano que vem. A tendência, ah, e também, nesse ano, só não teve o lançamento da terceira camisa. Até se você for lá no Emporio Esmeraldino. Não sei nem se eles chamam assim mais. Mas, se você for lá na loja Green, né? Você vai acabar achando o modelo 3 da temporada passada. Também a partir de R$200,00. Nesse ano, não lançou por conta desses vários problemas, né? De entrega, prazos e qualidade mesmo do serviço da Superbola com o Goiás, né? Esse contrato que não será renovado para o ano que vem. Pode deixar o seu comentário aqui embaixo também. Ah, e ainda sobre as camisas, né? Vale lembrar dessas marcas mais conhecidas aí pelo mundo. A Adidas patrocinou o Goiás, mais ou menos, ali nos anos 80. Até o finalzinho daquela mesma década. E de outras, por exemplo, a Nike nunca foi fornecedora de material esportivo para o Verdão. Em 2015, outra conhecida, a italiana, a capa também, patrocinou o Goiás. Só ficou naquela temporada. A Dry World também foi uma das últimas antes da Topper retornar. A Topper que marcou, né? Várias gerações ali, principalmente da ótima campanha, em 2005, 2006. Se eu não me engano, de 2003 pra frente, né? Sempre teve a Topper estampando ali a camisa do Goiás. Acabou que deixou em 2018 sendo a última antes da inicialização, né? Da marca própria. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários também. Até mesmo sobre a Topper, né? Atualmente, vem fazendo camisas mais interessantes do que essa do que. Mas tirando essa, realmente eu gostava bastante dos materiais delas. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários. A Puma ainda segue sendo a minha favorita. Bora dar sequência aqui no nosso vídeo pra falar sobre o ranking da CBF de 2023. Até esqueci de dar essa chamada lá no começo do vídeo pra agregar aqui mais pra vocês também. Falando sobre esse assunto que é uma notícia boa pro Goiás. Subiu três posições no ranking atualizado da Confederação Brasileira de Futebol nessa temporada de 2023. O Verdão aparece na décima nona colocação. No caso, soma 7.868 pontos. A segunda melhor equipe de Goiás, né? Já com o Atlético, pelas últimas campanhas, eles pegam principalmente as últimas quatro temporadas. E de fato, o Atlético foi sim melhor do que o Goiás. Pelo que eu vi, no caso das pesquisas e tal, que mostra os critérios adotados pela CBF dentro do ranking, eles mostram principalmente a participação no Campeonato Brasileiro de Futebol, né? No caso ali, do ano atual. Ele tem um peso maior do que nos anos anteriores e assim sucessivamente. Além disso, a participação na Copa do Brasil. E de fato, se a gente pegar ali os últimos quatro anos do Goiás, a gente vai estar falando a partir de 2019, né? Então ficaria 19, 20, 21 e 22. A gente pode destacar uma boa campanha na Série A daquele ano, né? De 2019, ficando na décima colocação. Em 2020, já bagunçando um pouco, terminando na zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, em 2019, o Goiás foi eliminado, se não me engano, na segunda fase, né? Para o CRB. Em 2020, também no Fazeno, lá, grande coisa, eliminação logo na primeira fase para o Boa Vista. Naquela época, naquele momento ali, o Goiás todo reemendado com seus jogadores. No ano passado, uma temporada um pouco mais digna, né? Na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, terminando com o vice-campeonato, que de fato, né? Dá um peso ali importante. Fez com que o Goiás saltasse, né? Três posições só daquela última campanha, agora com a permanência na primeira divisão. E em 2021, também, na Copa do Brasil, o Goiás não conseguiu fazer grande coisa. Pois, olha, até fugiu aqui da cabeça agora a campanha na temporada passada. Na temporada de 2021, né? O ano, basicamente, ah não, até confundi. Em 2020, o Goiás foi eliminado para o Vasco, na Copa do Brasil, né? Porque um ano emendou no outro. E aí sim, em 2021, esse enenco bagunçado do Goiás sendo eliminado pelo Boa Vista do Rio de Janeiro. E agora, nesse ano de 2022, pode parecer que não, mas é sim um dos melhores anos do Goiás nessa história recente. A permanência na primeira divisão, na décima terceira colocação. De fato, não é a melhor campanha do Goiás em Série A, se a gente considerar a décima colocação, né? Lá no ano de 2019. Mas, é sim um passo importante. Na Copa do Brasil, chegando até as oitavas de finais, algo que não acontecia desde 2018. E antes disso só tinha acontecido em 2013. O que mostra até mesmo uma falta de, digamos, um time copeiro, né? No caso, faltou pelo lado do Goiás, nesses últimos anos, novamente chegando nas oitavas da Copa do Brasil. E que a gente espera, pelo menos, olha, um time que é independente do Goiás. Está jogando a Série A ou a Série B, tem no mínimo a obrigação de chegar até a terceira fase. Isso é o mínimo mesmo. No caso, ali, o Goiás, ele chegou na terceira fase. Seria totalmente compreensível ser eliminado para o Red Bull Bragantino, né? Principalmente quando você está no segundo pote. Para o ano que vem, o Goiás já passa para o primeiro pote no sorteio da Copa do Brasil. O que possibilita a gente pegar equipes mais acessíveis, né? Não dá para ser fácil na Copa do Brasil. Mas pelo menos mais acessíveis nessa terceira fase e buscar até as oitavas de finais. Não entram no ranking da CBF, mas no caso do Campeonato Goiano, o Goiás também voltou a participar da decisão. Infelizmente, perdeu a final para o Atlético. Mas o Goiás não chegava na final do Campeonato Estadual desde 2019. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre esse atual ranking da CBF. O Goiás aparecendo na 19ª colocação. Então, se você acha justo, né? Os critérios também adotados. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Esses dias agora com o Copa do Mundo, né? Eu também assisto para caramba aqui, mas tenho que gravar o conteúdo para vocês. Deixar sempre a gente muito bem informado. Então, assim que você ver a notificação, já salva lá para assistir mais tarde. Ou entra aqui no vídeo, já deixa um comentário também que ajuda para caramba na divulgação do nosso vídeo. Então, os horários, muitos torcedores estão assistindo os jogos, né? Então, acaba que o vídeo naturalmente dá uma queda nas visualizações. Mas só salvar para assistir mais tarde também. Espero que vocês tenham gostado, né? E se você tiver alguma sugestão de conteúdo, quer saber alguma informação ou alguma conversa mesmo relacionada ao verão, pode deixar a sua visão aqui embaixo também para a gente discutir. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. Vou deixar aqui embaixo também, na descrição do nosso vídeo, o Brasil Lava Rápido.